E salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Galera, começando mais um vídeozão insano E queria avisar vocês, todo mundo que comentou nos meus vídeos O anterior, o rã anterior e o rã da anterior E o rã da anterior Que eu tô melhor, tô muito bem já, inclusive Não estou 100% saudável, ainda tô um pouquinho doente Mas comparado ao que eu tava no... Antigamente, parece até que é o Titanic, há 92 anos atrás Comparado ao que eu tava um tempo atrás, eu tô muito melhor, tá? Tô respirando bem, tô tranquilo, tô de boa, tô bem, velho Muito obrigado aí pelas mensagens de melhoras, tá bom? Não foi em vão, vocês fizeram melhorar, cara Vocês são tipo a Tsunade do Naruto O Hashirama, né, melhor dizendo Com as suas habilidades de regeneração Fizeram com que eu me curasse, tá bom? Muito obrigado, galera, tamo junto Valeu pelo carinha aí E tem uns caras caindo paraquedas Uns caras não, tem um bonde caindo paraquedas 4, 8, 10 Eu já vou derrubar Parece até vídeo do Rock Capota, tem um boteco ali Já foi de... já foi tarde, já Nossa, eu tô... Cheguei a errar o Woody É, pelo visto, como vocês podem ver Eu não tô muito saudável, não Finalizar essa minha aqui, ó Aqui, beleza Nossa senhora, Zé Mas eu não tô... não tô passando mal, não, galera Pra falar a verdade, mano Não se preocupem, tá? É só porque eu comecei a falar mesmo E minha garganta ficou seca, velho Deu uma coçada aqui que eu comecei a tossir Mas relaxa que eu não tô morrendo, não Eu só tô errando um Woody feio aqui pra caralho, né? Mas é porque eu não tô enxergando muito bem Meu olho tá meio borrado Mas deixa eu capotar esse cara aqui primeiro Calma aí, deixa eu entrar aqui Já pega essa ump Beleza, eu vou subir, velho Subi de trem louco aqui, ó Fingiu que foi e voltou Ele não botou a cara Eu acho que ele tá aqui na esquerda É, ele tá aqui mesmo, ó Gabum Vai abaixar Vai fazer amizade na cadeia, rapaz Quer fazer amizade, vai jogar com o aleatório Por falar nisso Falar em aleatório, galera Eu tava pensando, mano Eu queria que vocês comentassem O que vocês acham do meu canal Do meu canal, velho Do meu conteúdo Eu particularmente, pessoal Eu curto muito, velho Esse conteúdo aqui de Battle Royale, né? Porque tem galera que grava Sala personalizada Tem gente que grava o novo modo Gladiador E o Zap Zap tocou aqui Eu não sei se vocês ouviram Eu acho que não Porque não tá pra... Fez um barulho da notificação aqui É, tem gente que grava Gladiador Tem gente que grava um monte de coisa Enfim Eu gosto muito de gravar Battle Royale, né? Que é a partida padrão Tradicional É tipo o café tradicional brasileiro É a partida tradicional de Free Fire Eu gosto de gravar esse Mas, se vocês curtirem Finalizar minha kill ali, parceiro Tá bagaceiro Já finalizou Roubei a kill e matei o outro Ai, calica Toma Capota, lixo Vem cobrar, doido Tu acha que é o que? Eu roubo tua aqui Eu ainda te mato ainda Finalizei Boa E o amigo dele já vai abrir ali, ó Não abriu não Eita, calma Deixa eu meter o pé daqui Calmou Vambora Jogar um gelo aqui Pra dar uma luteada Beleza Eu fui um pouco ousado aqui Eu tentei fazer uma jogadinha Mas não deu muito certo não E, galera Eu queria que vocês comentassem Por quê? Ih, roubo Mataram o elemento ali, ó Ele não veio lutear Veio sim, ó Porque, mano Talvez Eu possa estar tentando gravar outra coisa Tá ligado? Uma parada que eu Toma Uma parada que eu queria estar tentando gravar, galera Era coaleatório Eu acho bem legal Só que qual é o problema, mano? Deixa eu levar Beleza Ele facilitou as coisas Ele facilitou muito bem aqui Eu acho que ele tá Ele pensou que tava cover Não tem nem como culpar o cidadão, né? Porque a gente Às vezes pensa que tá cover Só que o Free Fire Vocês sabem como é Tu tá atrás da parede Mas na tela do cara Tu tá no meio do aberto Dançando Enfim, né? Coisas doidas O que o coração não vê Os olhos não sentem Nada do que eu falei agora Tipo, o que é na tua tela Às vezes é diferente do seu inimigo Enfim É, como eu tava falando Eu queria tentar gravar com aleatório Porque é bem engraçado às vezes Mas é raro, cara Você conseguir gravar um vídeo com aleatório É muito raro Porque, pra quem não sabe Existem alguns tipos de aleatório Sendo eles O mudo Que é aquele que não liga a calma Não fala nada Fica calado Na verdade ele até liga Só que é quando é pra salvar ele Tá ligado? Ele fica o jogo todo quieto Aí quando ele liga a calma É quando ele morre Morreu Dá uns 10 segundos Aí aparece o microfone lá É... Piscando, tá ligado? Os caras ali embaixo Eu vou lá Vou roxar ali Aí o microfone pisca Dá uns 10 segundos E faz assim, ó Esse barulhinho mesmo Que eu fiz aqui agora, hein? Ei Só ouviu aí, parceiro Mó voz grossa, velho Tu pensa que O nome do cara é Capota Capota, lixo Ele joga gelo O amigo dele tava por aqui Eu vou fazer uma granada O nome do elemento do aleatório É Bielzinho Bololô Aí o cara tem mó voz de Valdemir, tá ligado? O amigo dele meteu o pé Eu vou jogar um drone aqui Vou atrás, filho Não vou deixar correr, não Beleza Só vou ver se eu consigo Ali, ó Tem um capa nele Ele tá achando que ele vai correr, rapaz Ele acha que é assim Ele vem e troca tiro comigo Aparece no meu drone Na verdade ele não trocou, né? É eu que tô matando os caras mesmo Mas ele aparece no meu drone E acha que vai conseguir correr desse jeito E eu vou é na água Que é o Baby Shark Que não tem medo de nada, não Eu sou muito louco, né? Às vezes é por isso que eu não pego o mestre Certamente que sim Sobe na prancha Sobe na prancha, meu Deus Beleza, joga gelo Ativa o Skyler O que é isso que esse cara usou aí? Mas essa habilidade doida verde É o relâmpago verde de Konoha Doideira, meu parceiro Aí tem esse mudo, né? Do aleatório Aí tem outro aleatório, galera Que é o JBL Parece que o cara Pra quem não sabe, o JBL É aquelas caixas de som De modinha, tá ligado? Todo mundo comprou uma, né? Que tem a original e tem as falsas Nós que é pobre favelado Nós pega as falsas Porque o original custa dois contos É tipo um iPhone Entendeu? Aí tem a JBL Que é a caixa de som Aí, mano O cara parece que trabalha Pra essa empresa JBL Porque ele fica fazendo marketing Tá ligado? Ele deixa a cala ligada Só pra tocar a Marília Mendonça Que tá de fundo Marília Mendonça Não sei porque eu falo isso Tocar... Sei lá, mano É... Valsa Negra Valsa Negra Raça Negra Caralho, mano Deu branco, velho Eu não sabia Tá ligado? Enfim Ele deixa a cala ligada Só pra tocar a música E aí ele não fala nada com nada Aí tem o outro aleatório Que é o Hater Tá ligado? É o Hater Ele não te conhece Ele não sabe quem é você Mas ele é Hater Entendeu? Aí ele só liga a cala Pra te xingar De graça Tipo, o cara chega Liga a cala e te xinga É os famosos tóxicos Entendeu? Que no aleatório tem bastante também Só que, mano É muito difícil É por isso que a galera Vai criar conteúdo De jogando com o aleatório E olhando o que deu E pressionei os aleatórios E aí eles fazem combinado Tá ligado? Eles chegam no privado Do zap do Emanuel Falam, Emanuel Nós vamos jogar um Free Fire ali, mano Aí eu vou estar com Uma roupinha de boteco, velho E tu começa a me xingar, pô Começa a me xingar Tá ligado, Emanuel? Fala que eu sou pobre Fala que minha mãe é isso Que eu vim da cegonha E meu pai é aquilo Começa a me esculachar, velho Porque quanto mais tu esculachar eu Mais visualização vai dar E não tem como julgar os caras Porque realmente é muito difícil Gravar vídeo com aleatório, mano É tipo A cada 100 partidas Nenhuma dá certo, tá ligado? Mas enfim Você percebeu que acabou Que eu fiz um desabafo aqui, né Falando dos aleatórios Mas é porque eu tô Resumindo basicamente O meu conteúdo aqui, né Porque eu só gravo Modo ranqueado, ranqueado, ranqueado E acaba que fica uma mesmice, né Talvez algumas pessoas Ficam enjoadas do meu conteúdo Aí eu tô preocupado em saber O que vocês querem assistir, velho O que vocês querem que eu grave Eu vou tentar gravar As partidas com aleatório, tá bom? E vou tentar trazer também Mais partidas solo vs squad Solo, pede pra eu gravar A x1 dos criagelos infinitos Não, velho Pelo amor de Deus Esse negócio de gelo infinito Ô, nada contra quem joga, tá ligado? Eu só não queria que vivesse Na mesma sociedade Que os seres humanos normais Os caras ficam jogando gelo, gelo, gelo Aí tu dá um capa no cara É gelo, 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 gelo Cara, eu sou mobile, mano Eu erro rude, tá ligado? Eu sei que é um modo da hora Que deixa as pessoas boas E pro players Só que não é a minha praia, tá ligado? Esse negócio de sala personalizada Não é a minha praia, mano A Garena me dá 200 salas por mês Eu tô com 3 mil Eu tô com 3 mil salas estocadas Porque eu não uso Eu não gosto de sala personalizada, velho Eu sou hater de sala personalizada Vou jogar um drone aqui, galera Porque eu voltei pra Brasília, né? Eu saí daqui com 10 kills Aí eu voltei com 10, né? Eu dei uma volta pelo mapa E eu só encontrei um cara agora, né? Porque é aquilo que eu falo Sempre que você cair em Brasília Faz a limpa aqui Dá uma volta e depois volta Sempre vai ter alguém E eu tô achando que esse cara aqui, ele... Poxa, que isso, doido? Aí eu achei que meu drone Era o cara que ele tinha salvo Eita Ele parece ser meio Starplay Eu vou pular aqui na boca dele Pulei na cabeça dele aqui, mano Eita, pulinho pra direita de emulador Nossa Nossa senhora, fala pro senhor Eu não jogo personalizada Mas o pai é meio movimentudo, hein? Geralmente os movimentudo É os caras que jogam 4v4 lá Os nerds de 4v4 Mas eu sou da ranqueada Mas nós também sabe meter a move, meu parceiro Tá ligado? Só hoje ele em pé que foi meio cansado Mas dá nada, não E não dá nada O Freitonin cantou a quebrada Mas é só isso, né? O cara dropou de carro aqui, rapaziada Dropou de carro E que ele vai querer salvar o amigo dele Mas eu não vou deixar, não Tá achando que a vida é um morango É um cupcake Tá me tirando Pera Ai, pinei tudo, mano Como é que eu pino um tiro desse? Eita Ai, que Skyler de boteco da miséria, doido A bagaceira do cara aí, doido Eu não dou capa nesse cara, não Esse cara não toma capa Ele é incapável É o shampoo O shampoo do Cristiano Ronaldo Que é o Clear Man Anticapas Beleza Caraca, finalmente Ainda bem Foi no time, né? O que? O Laud nobrou O Laud Meu Deus, mano Probabilidade 0,0,0,0,0,1% E eu encontrei O Laud nobrou, mano Na ranqueada Caralho Roubou Um vagabundo Na granada aqui, ó Que mentira, velho A linha tava abaixo da porta Tava vindo, mano Cadê a garena física? Essas paradas me deixam revoltado Agora os caras vão ruxar Eu vou jogar granada Porque eu não me garanto na bala Caralho Tem um adiantado aqui Que se eu pegar esse boteco aqui Eu vou marmetar Não dei capa nenhum, o outro já tá passando ali atrás Tomou 140 Skyler, recurso a mira Capota, lixo, agora eu vou fazer umas granadinhas aqui pra ele não salvar E se ele salvar, eu tô encrencado, filho Beleza, agora já pula aqui, ó Eita, ó lá o Dinoburu aqui Ah não, esse é o duo dele, ó, Zé Amor Já tomou duas capas, já Zé Amor Aí você vai bater para lá agora, tu quer fazer amizade? Tu quer fazer amizade comigo? Vem cá, Zé Amor, vagabundo Que fubi-fubi, meu parceiro Toma, cabeça de mexerica do cabrunco Tu é folgado, hein Tu é folgado, hein, Zé Amor Aí, tropinho, Zé Amor, primeiro ele rouba meia kill Não, vamos começar aqui, que o negócio Aconteceu muitas coisas aqui no acontecido Ele roubou meia kill, tá ligado? Ele quase me matou E ainda por cima quis fazer amizade Só depois que eu derrubei o duo dele Que era o Laudinoburu, era o Laudinoburu e o Zé Amor Aqui o duo do... Isso daqui é misericórdia, quando vocês encontram esses dois na ranqueada tem que ir ajoelhar e pedir misericórdia Porque os cara é apelão, os cara é deuses do Free Fire, né? Aí ele quis fazer amizade comigo, safado Só porque eu tava em desvantagem Cachorro pilantra Tem um cara lá na direita, ó Eu vou dropar aqui, vou pela esquerda Vou ver se eu pego um picles desse maluco aqui Eu acho que ele me viu, ele me viu já Beleza, ele veio pelo cover, ó Ele já tá ligado na minha já Eu devia ter passado direto, né? Se ele abrir Vou tentar dar um Free Fire aqui Ui, que delícia Agora eu... Morri, morri, morri Ai, ainda tentei fazer uma gracinha Ai, turminha, o cara chegou de carro aqui, ó Eu tô de boa, mano Tô na minha casa aqui camperando, velho Eu tô guardando meus pontos Eu quero pegar mestre Se tu subir aqui, doidão Eu vou te chupar, entendeu? É o Freitione que tá na voz aqui na parada, entendeu? E os cara não botou... Eles vieram pra safe, mano Eu vou agachadinho aqui, ó Igual o... Uma lenda O cara começou a jogar Free Fire há 10 horas, tá ligado? Ele joga desse jeito aqui, ó Agachadinho Ele tem medo de correr e ser escutado pelos outros O cara tá camperando, galera Eles vieram pra safe, ó Eles estavam no canto da safe Pegaram o carro e vai... Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou me afastar, puxar a granada Pra eles não ouvirem E agora eu jogo Onde eu derrubo? Ai, meu Deus Tava cada um em um canto da casa Skyler Ai, bateu na parede Derrubei Agora eu vou puxar Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar direto e botar a mina, doidão Pera A gente chega aqui, ó Surprise, mano Nossa senhora Para, moço Para de segurar o dedo de mim aqui Sete, meu Bom, finalizei minha kill Matei o cara... Já matei cinco caras da Laud Eita... Ah, você roubou minha kill de cataparina Você roubou minha kill, vagabundo Venha lutear então Para tu ver o que vai te acontecer Bom, velho Na moral Venha lutear para tu ver O que eu faço contigo E a instaplay, viu Vocês viram o nickzinho dele? Tirou na cabeça De cataparina Tem que tomar cuidado Porque esses elementos é perigoso Pula, desativa a mina Vou dar uma luteada aqui Ainda bem que tem o gelo Que eu joguei ainda Beleza Esse cara aqui, coitado Nem clicou, tadinho Joguei uma granada e explodiu Os caras vieram dar safe Para camperar E eu acabei com a carreira deles, galera Eles devem estar putos Porque ainda tem 20 vivos Essa partida está insanamente É figurante Esse daqui é figurante Ele está atuando É um baita ator Vou jogar as granadinhas Só para acabar com o papel dele A única coisa que tu fez aqui Que tu atuou Tu fez papel de bobo Que agora você vai morrer, bobão Beleza, agora sim Essa granada pega tudo Ai, meu Deus Não, não pode salvar não Skyler Ai, meu Deus Como assim, velho? Agora não posso mais roxar Eu vou jogar as granadas Para ver se eu derrubo de novo Levantou, galera Não posso dar mole não Porque os caras aqui é bom, mano Eles tem maior jeitinho de pro play 20 de dano Vê se pode Que granada é essa aí? Eu estou tacando é pedra Ué, cadê? Cadê os indivíduos? Eita, errei rude Mobile Repara o capa Ele está em cima da casa Nossa senhora Ai, mandando o céu Tomou o capone do freitone O cara está atrás do gelo Está atrás do gelo Está congelado Fica frio aí, mano Ah, ele está Ah, está trancado Toma Vagabundo Toma O quê? Capota, lixo Ai, mandando o céu Tomou o capone do freitone Ah, meu Deus A safe batendo na bunda Se eu morro para esse cara aqui Eu ia ficar boladão, filho Porque ele estava lagado, entendeu? Rapaz Aí, galera Meu Deus Eu vou morrer, mano Como é que eu pego essa safe? Será que eu vou de tirolesa? Minha mãe mandou Eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu vou escolher esse da Da tirolesa Eu estou com preguiça de ir correndo Nadando Ai, pelo amor de Deus Se eu morrer, eu morrer É verdade Tem um cara no drop Tem um cara no drop Tem ele agachadinho ali Pilantra Cachorro Vou dropar na água aqui, ó Ele não me viu Não me viu Não me viu Ih, tem um descendo Vou pegar o que está descendo Pera Ai, não peguei Oh, ele está caído Ué Rouba aqui o então, mano Oxe, coisa boa Joga o escaleiro agora Roubei aqui o do cara Que estava no drop E ainda matei aqui O que ele ia matar Igual o caderno Tá, puta vida Olha ele lá Olha ele lá no gelinho, galera Gelings Quando damos Nossa, as mãos Nossa, tem muita gente aqui, velho Essa partida está da hora Esse final de partida aqui Gostei, velho Eu fiz uma junção Uma mesclagem com a outra lá Que eu morri Porque eu dei mole, né, mano Eu tentei fazer uma... Mas não tinha muito o que eu fazer Eu fui pego pelo elemento surpresa Lá do cara, né Esse cara aqui Ele é meio próprio, hein Eu estou sentindo a energia dele aqui Fluindo Beleza Eita Sorte que seu amigo chegou Senão eu ia te sarrufar na porrada, viu, velho Tu vem me dar esses pulinhos de emulador Quebrando costela na minha frente Achando que tu é bom Tu é o Kleber Bamban Vem eu e tu no tete a tete Para ver se eu não te esbagaço Olha lá Todo mundo contra o Freitas aí Novo seriado aí Todo mundo odeia o Freitas Espera Deixa eu meter o pé daqui, doidão Joga gelo Corre Meu Deus do céu Nossa senhora Meu colete Olha o que os caras fez com o meu colete Pega esse reparador aqui Ai, não peguei Calma, deixa eu reparar Agora sim, pega ele Repara Os caras acabam com o meu colete Ainda bem que eu estava cheio dos reparador, mano Calma aí Preciso derrubar esses caras aqui Olá, Amarilene Ai, nossa, eu achei que tinha caído Espera Skyler Capota, lixo Você vai ser o meu refém Porque hoje tu está preso Para Não tem granada Em nome de padre, de filho, de espírito Não tem, amém Ai, meu Deus do céu Calma, moço Eu preciso ir lá, kit Caraca, velho Essa partida foi de zero a 100 muito rápido Calma aí, mano Começou que eu estava campeirando Agora, do nada, eu estou no meio de uma guerra mundial aqui A quarta guerra mundial Ô, senhora Dá licença, viu? Tu não tem privacidade Eu estou cagando Sai daqui, mano Agora tu vem Vem, mulher Vem, senhora Eu vou te esbagaçar Meu, eu estou lento, mano Eu estou lento, me solta Oxi Que isso? Obrigado, Deus Obrigado, Deus Pela kill de cada dia Cadê a mulher que estava aqui, doido? Nossa, eu estou no gás Eu nem vi Caramba, está arrancando muito dano Senhora Capota Vai ficar correndo de um lado pro outro Tá achando que aqui é o quê? Aqui é o quê? É o pirrari É pra tu ficar correndo de um lado pro outro Se divertir, né? É que nós estamos na guerra, meu parceiro Que vença a melhor estratégia O cara lá na ponta do morro lá No morro dos alemãos lá Rapaz Na quebradinha De quebradinha lá Agachadinho esperando É um duo É um duo contra mim Eu vou ter que subir esse morro aqui Ainda bem que esse morro é muito íngreme Porque se ele fosse um morro comum Eu estaria prejudicado Mas agora eu posso subir aqui, ó Tranquilo Porque a mira deles não chega em mim Entendeu? A minha mira pega neles Mas a deles dificilmente pega em mim O que eles teriam que fazer? Ir pra ponta da safe E exatamente isso que ele está fazendo O cara é bom O cara é fora, patroa Pera aí Beleza, derrubei Agora foi o alvará Pra eu conseguir subir Eita, o outro já está aqui já Aqui ele me pega Toma cuidado Que aqui ele alcança Preciso finalizar essa kill por tudo Calma Vai salvar não, vagabundo Boa, finalizei Já joga gelo Que o cara está me rajando Aqui é só rajadão de qualidade Estou numa posição muito desconfortável Tem que pegar essa árvore aqui, meu patrão Ai, a mulher está aqui, velho Ai, meu Deus Ah, gelo não Não vale Estou sem gelo Para, moça Eu estou sem recurso Não ruxa não Não ruxa não Ai, meu bumbum Ai, meu bumbum Calma É, está perdida Se perdão na move, né Não pega o relâmpago azul de Konoha É muito poder para você, viu Minha senhora Você vai me desculpar Na moral Rapaz, se eu pegar essa negativa aqui Eu acho que dá bom Vou por aqui, ó Aqui de boa, de boa Beleza, cheguei Ai, ela me viu no drone Ai Eu dei capa Ela deu capa também É boa, mano Caramba, que menina pro play Pro play, incrível Nossa senhora Você joga muito bem Agora o gás bateu na bunda Skyler Ah, por essa você não esperava Gabriela Nossa, Gabriela Como você é pro player Meu Deus do céu Quase que eu morri, velho Que final de partida foi esse, meu parceiro? O que que é isso? Do nada eu estava deitado na casa camperando Quando eu fui ver Eu estava com 40 kills na bolsa Tomando tiro na bunda de todo lado Mas enfim, rapaziada Esse vídeo foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui Me segue lá no meu Instagram Arroba Fritas FF Beleza? Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu, falou e fui! Tchau Tchau